Olá, como estão? Hoje vamos conhecer a Dremel 4000. A Dremel 4000 é uma ferramenta rotativa, é uma ferramenta que gira em alta velocidade e com baixo torque, o que proporciona mais precisão em qualquer aplicação. O kit que temos aqui é o de 3 acoplamentos e 36 acessórios. Vamos ver o que vem nele. Na maleta temos a Dremel 4000, temos os 3 acoplamentos e os 36 acessórios. Vamos começar falando da ferramenta. Ela é uma ferramenta comprida e tem uma ampla ventilação, o que nos permite fazer aplicações longas sem preocupação. Aqui entra o ar frio e por aqui sai o ar quente. É muito importante quando trabalhamos com ela não tapar essa ventilação, já que isso pode provocar um aquecimento da ferramenta. Aqui temos um gancho que pode ser utilizado para pendurar a ferramenta no acoplamento 220 ou em outro apoio quando utilizamos seu eixo flexível. Aqui temos o seletor de velocidades. Assim podemos saber em qual velocidade estamos trabalhando com a ferramenta. O seletor de velocidades é separado do interruptor, liga e desliga. Também contamos com um botão de trava para retirar ou colocar os acessórios. Muito importante, no momento em que a ferramenta é ligada, o botão é automaticamente travado. Assim, evitando que ele seja pressionado durante o uso. A Dremel 4000, diferente da 3000, nos permite realizar trabalhos mais profissionais. Sua velocidade variável é de 5 a 35 mil rotações por minuto. Isso nos permite realizar trabalhos mais fortes. Aqui temos um protetor de cabo, evitando que o mesmo se quebre conforme o uso e ainda nos dá maior flexibilidade. A Dremel 4000 possui um sistema chamado Easy Twist. Esse sistema nos permite colocar e ajustar os acessórios com maior facilidade e sem a necessidade de usar a chave. Vamos ver agora os acoplamentos que fazem parte deste kit. Essa é a guia 565, que nos permite fazer cortes em diferentes materiais de acordo com o tipo de acessórios que utilizamos. Sua profundidade pode ser ajustada até 20 milímetros. Temos aqui a empunhadeira auxiliar. Se precisamos fazer algum trabalho com detalhes e não temos o acoplamento eixo flexível 225, a empunhadeira pode muito bem ajudar. Para colocar o acoplamento na ferramenta, devemos tirar a tampa, colocar o acoplamento e tampar novamente. A empunhadeira auxiliar distribui o peso da máquina para a palma da sua mão, permitindo que você faça um trabalho longo, sem cansaço. O processo é o mesmo para acoplar o guia de corte. Atenção para não apertar demais o acoplamento na ferramenta. Assim, evitamos quebrar a peça. Muito bem! E como colocamos o eixo flexível na ferramenta? O eixo flexível nos permite chegar em lugares de difícil alcance. Para colocá-lo, vamos usar a peça que adapta o acoplamento na ferramenta. Como podemos ver, a parte interna da peça é quadrada. Importante mencionar que em sua parte interna podemos encontrar este pequeno cabo, que será responsável por transferir as rotações da ferramenta para a ponta do nosso acoplamento. Veja só! Primeiramente, apertamos o botão de trava e retiramos o mandril e a pinça. Para acoplar a peça adaptadora. Assim que é acoplado, vamos colocar o eixo flexível na ferramenta, rosquear e ajustar. Está pronto! Quando ligar a máquina, a rotação será transferida para a ponta do eixo. Agora vamos falar um pouco dos acessórios que contém no kit. Temos aqui os 36 acessórios. Vamos ver para que serve cada um deles? Aqui temos acessórios para lixar, para afiar, esmerilhar, cortar, limpar e gravar. A pedra de cor laranja é específica para afiar ou esmerilhar qualquer tipo de metal. Não é recomendado trabalhar a mais de 25 mil rotações, uma vez que poderá arranhar o acessório. Se vamos afiar uma lâmina ou tirar rebarbas em metais, podemos trabalhar com essa pedra. Agora se vamos trabalhar em cerâmica, vidro ou pedra, devemos usar a ponta de carbureto de silício, na qual também não se deve usar a mais de 25 mil rotações por minuto. As bandas de lixa são ideais para lixar qualquer tipo de superfície, como fibra de vidro, madeira, MDFs, plásticos, entre outros. Dependendo do tipo de material e o desgaste que queremos realizar, podemos mudar a grana da lixa. Importante lembrar, quanto menor o número da lixa, mais abrasiva ela vai ser. A velocidade que deve ser usada vai depender do grau de desgaste que queremos. Para mudar a lixa, você vai precisar usar a chave. Use a parte debaixo da chave para desfosquear e depois retire o tubo de lixa, coloque uma nova e ajuste do mesmo modo com a chave. Também temos uma escova de limpeza com cerdas pretas. Essa escova é ideal para limpar arranhões leves em qualquer tipo de material. Lembre-se de não usá-la em rotações acima de 14 mil rotações por minuto. Assim, não arranhamos a peça e conservamos a escova. Temos aqui uma escova de aço carbono de cerdas mais duras. Essa é a escova ideal para trabalhar em metais e alumínios. Não use em materiais preciosos como ouro, prata, cobre e bronze, porque podemos contaminar os mesmos. Aqui também não se deve trabalhar acima de 14 mil rotações por minuto. Além disso, temos uma broca para fazer perfurações em fibra de vidro, plástico, madeiras, MDFs... Duas fresas de alta velocidade para fazer gravações ou esculpir peças em madeira e plástico. A diferença entre elas é a espessura e o acabamento que queremos dar à nossa peça. Para essas, a velocidade recomendada é de 25 mil rotações por minuto. Assim, temos mais precisão durante o trabalho. Esse kit também vem com uma broca de corte para usarmos em conjunto com o guia de corte. Podemos trabalhar em madeiras, MDFs, plástico... Por exemplo, instalar uma tomada em uma parede de drywall. Com essa broca, devemos trabalhar entre 30 e 35 mil rotações por minuto. Lembrando que ela também pode ser usada para perfurações. Temos aqui o adaptador que serve para colocar lixas que nos permitem alcançar ângulos de 90 ou 45 graus, onde o tubo de lixa não consegue entrar. Ou também podemos usar este adaptador para colocar os discos de cortes para metais. Para colocar os discos, devemos fazer o mesmo processo com a chave. Desfosqueamos... Desfosqueamos... Colocamos o disco... E rosqueamos novamente. Assim, está pronta para uso. Em trabalhos de corte, devemos trabalhar em alta velocidade. Entre 30 e 35 mil rotações para alcançarmos um bom resultado. Agora que já conhecemos os acoplamentos e os acessórios que vêm nesse kit, é importante demonstrar como colocar os acessórios na ferramenta com e sem o eixo flexível. Com o eixo flexível já colocado, colocamos a pinça e depois o mandril. Agora, pressionamos este botão e colocamos o acessório. Ainda pressionando o botão, rosqueamos o mandril para ajustar o acessório corretamente. Podemos dar um ajuste final com a chave, mas um ajuste leve. Não coloque força. Portanto, colocamos o acessório na ferramenta. Se não estamos usando o eixo flexível, repetimos o mesmo processo. Primeiro, colocamos as pinças. Lembrando que temos dois tipos de pinças. Repare que uma é mais aberta e a outra mais fechada. Suas espessuras são diferentes para cada tipo de acessório. Depois, colocamos o mandril, pressionamos o botão de trava, colocamos o acessório e ajustamos o mandril. Neste caso, colocamos a tampa Easy Twist. E estamos prontos para trabalhar. A Dremel 4000 é uma ferramenta mais profissional, que nos permite gravar, esculpir, frezar, esmerilhar, afiar, cortar, limpar, polir e lixar qualquer tipo de material. E não se esqueça, tem coisas que só uma ferramenta Dremel faz de forma mais prática e precisa.